Ai meu Deus, tem alguém me ligando! Ai meu Deus, não pode ser! Galera, vocês não vão acreditar, o Grimacy está me ligando, eu não vou atender, você lembra o que aconteceu da vez passada? Eu lembro o que aconteceu, gente, e se você assistiu o nosso vídeo, você também sabe, você sabe que aconteceu muitas coisas ruins. Eu não gosto do Grimacy, atende você. Eu vou atender o Grimacy! Eu não vou atender o Grimacy, gente, o Grimacy está ligando, tá bom. Um, dois, três, e... Alô? Alô? Alô, eu falo com quem? É, com a Ju, com quem você quer falar? Ah, com vocês mesmos, eu gostaria de uma pizza de calabresa. Oi? Você está me achando com cara de pizzaria? Brincadeira, eu sou meio brincalhão, sabe como que é, mas eu só queria avisar vocês que amanhã é meu aniversário. Ah, é seu aniversário, que bom, parabéns, Marcos. É amanhã que tem que dar parabéns pra mim, mas no mais é isso, tá, só queria saber como vocês estão. A gente também, mas por que você está me falando o seu aniversário? Não, nada não, só queria falar mesmo, tchau. Ah, peraí, peraí, Grimacy. É, deixa eu te perguntar uma coisa, quantos anos você está fazendo? 53. 53? Eu achava que era 52, eu acho que eu estava errada, então. Ah, errou. Ah, tá, então é isso? É, tchau. Tá, tchau. Oi, Gu, cadê o Bu? O que foi? Onde você estava, Marcos? Eu nem creio. Gente, o Bu estava se escondendo enquanto o Grimacy me ligava. Claro, o que ele falou? Ele falou que amanhã é aniversário dele de 52 anos. Eu já sei. O que você sabe? E eu tenho uma ideia incrível, a gente vai fazer, sabe o quê? Uma festa de aniversário surpresa pro Grimacy. Mas, Gu, eu não sei se exatamente vai ser uma festa surpresa, sabe por quê? Porque ele me falou, ele ligou só pra avisar que era aniversário dele. Por que ele fez isso? Porque ele queria uma festa, então não é surpresa. Mas, Gu, vamos fazer mesmo assim, porque talvez ele não desconfie de nada. E além do mais, existe uma lenda que você não pode contar o aniversário pra ele. Ah, não pode? Cantar, cantar, não pode. Não pode? Mas a gente vai fazer isso? Ah, a gente testa, né? Vai saber o que acontece, né, pessoal? Vamos lá. Tá bom, então. Vamos preparar esse aniversário. Certo, mas eu tava pensando, a gente não pode ter ninguém nessa festa. Como assim não pode ter ninguém? Eu tava pensando. Uma festa não é uma festa sem convidados. Por isso que eu tô pensando em a gente ligar pros nossos amigos. Uh, boa. Quem são nossos amigos mesmo? Ai, a gente fez um site com a Barbie. O que acha da gente ligar pra Barbie? É verdade, mas a Barbie envenenou a gente. Ai, mas aí é a nossa redenção a ela. Mas foi ela que envenenou a gente. Eu vou ligar pra ela. Ela é pra esse ser legal. Ah, tá bom, então. A gente, o Grimace pode namorar com ela. Já pensou? Já pensou? O Grimace e a Barbie, isso é esquisito. Ela já tem namorado, é o Ken. Ah, verdade, mas o Grimace não tem vergonha. Hoje, eu vou ligar pra Barbie. Qualquer nome da Barbie, digita pra mim. E esse aqui. Ok, vamos lá. Ok, a Bini está me ligando. Quem deve ser? Vou atender. Alô, com quem eu falo? Ela atendeu. Oi, é o Gu. Gu? Ah, que Gu. Ah, o Gu, aquele que eu envenenhei, que eu mandei o lanchinho. Como vai? Por que você está me ligando? Ah, então, eu queria te convidar pra festa do Grimace. Ele é um cara bem legal. E dizem que ele está solteiro. Ah, o Grimace. Sei, o Grimace do McDonald's. Bom, Gu, infelizmente, eu estou muito ocupada com o meu filme. Eu estou muito ocupada sendo uma estrela. E não tenho tempo para aniversários. Tchau. Não, espera um pouquinho. Ó, o que aconteceu? O que a Barbie disse? Ah, ela falou que não quer vir, sabe por quê? Por quê? Ela está ocupada com o filminho ruim dela. Filminho ruim, mas eu quero assistir o filminho ruim dela também. Eu também. Ai, galera. E agora a gente tem que pensar em mais pessoas para ligar. É, porque, galera, a gente só consegue ver se, de fato, essa festa de aniversário vai dar ruim, que tem um mito na internet, que se você comemora o aniversário do Grimace com o Grimace, já que a gente tem um contato do Grimace, a gente liga pra ele, faz a festa surpresa e a gente vê se dá alguma coisa. Eu acho que é caô. Qual que é o mito? Você não disse qual que é o mito? É, acontece alguma coisa com o Grimace, querida. Mas tá, vamos pensar. Tá bom, então. Pensa, pensa. Quem que a gente tem de amigo? Ah, lembrei. Quem? Cara verde grandão, Jumbo Josh. Jumbo Josh? Eu achei que era o Hulk. Não, o Jumbo Josh salvou a gente, então ele pode vir. Ai, tá bom. Então vamos ligar pra ele. Vamos ligar. Você vai ligar? Vai. Alô? O que? O seu lar está bancando. Quem será? Oh, é o Hulk e a Ju. Vou atender. Alô? Gu? Ah, oi Jumbo Josh. Que bom que você atendeu. Na verdade, não é o Gu, é a Ju. Eu tô ligando pra você por um motivo super especial. Alô? Mas o que vocês precisam? Qual o motivo especial? Então, Jumbo Josh, amanhã vai ser o aniversário do Grimace. E aí a gente tá convidando pra você. Só que é o seguinte, é um aniversário surpresa. Então, não pode falar nada pro Grimace, tá bom? Ok, mas é claro que eu vou. Tchau. Beleza, Jumbo Josh, a gente tá esperando você amanhã, tá bom? Ele aceitou. Ele aceitou. Peraí, a companhia tá tocando. Quem pode ser? Não, é agora. Será que o Grimace ainda chamou o Grimace? Eu vou ver. Vai, vem você. Ai, tá bom. Tudo bem. Vamos lá, Jumbo. Caramba, mas tem pessoas sem paciência. A gente já tá aqui. É, calma aí, senhor. Vamos atender então essa pessoa. Meu Deus, é o Jumbo Josh. O que você tá fazendo aqui, Jumbo Josh? Entra logo, vem cá. Jumbo Josh, o que você tá fazendo aqui, cara? O aniversário é amanhã, não é hoje? Amanhã? É, pensei que era hoje. Mas não tem problema. Eu vou ficar aqui até amanhã. Jumbo Josh, a tua cabeça é desse tamanho. Mas parece que é desse tamanho. Eu avisei que era amanhã. Ah, Luiz, você já tem alguma comidinha? Vou jogar um videogame. Ai, meu Deus. Tá bom. Vai lá jogar videogame. Porque agora, gente, a gente precisa convidar os outros convidados. E aí, Ju? Quem que era? Como assim? Quem chegou, Bu? Olha quem tá bem do meu lado. Meu Deus, o bandoando. Não, o nome dele é Jumbo Josh. Jumbo Josh? Que cara, perfeito em casa. Ele tá vencido e agora. Eu avisei pra ele que o aniversário era amanhã e ele tá aqui hoje. Ele vai passar a noite aqui com a gente. Tudo bem, tudo bem, galera. Eu acho que agora a gente tá chegando numa parte que já tá bom de convidado. Porque daqui a pouco não vai dar tempo de fazer o bolo, fazer todos os salgadinhos, fazer tudo e preparar essa super festa, galera. E fica até o final do vídeo pra você descobrir o que é que acontece quando você quer um parabéns pro Grimace. Tá bom, vamos começar enchendo umas bexigas, porque o aniversário sem bexiga não é aniversário. É verdade, gente. E a gente escolheu essa daqui da cor roxo, porque o Grimace é roxo, né? Então vamos lá. Certo, gente? A gente já encheu um montão de bexigas para o Grimace. E agora só falta a parte mais legal, que é colocar elas na parede e fica tudo bem bonito. Ai, depois de muito tempo, enchendo um monte de balão e arrumando tudo para o Grimace, tá quase pronta a decoração. De como vai buscar? Aê, galera, olha só que legal. Feliz aniversário, Grimace! Agora tá faltando a coisa mais legal de todas. A gente fazer um super bolo. E além do mais, dar aquela mensagem pro Grimace vir aqui em casa, né? Porque é aniversário surpresa do Grimace! Você fez esse bolo? É, Jumbo Josh bolo, pro aniversário do Grimace! Mas não se esqueça, é só amanhã! Então não pode comer o bolo antes da hora! Ah, tudo bem! Eu acho que eu vou ligar pro meu amigo Bambam! Vou convidá-lo porque ele adora um bolinho! Vamos lá, cadê o Bambazinho? Aqui, Bambam! Um, dois, três, cadê tu? Alô? Oi, Bambam! Como que você tá? Olá, meu grande amigo Jumbo Josh! Eu tô muito bem! E você? Por que tá me ligando? Então, meu amigo Calvo! Eu tenho um bomite! Venha comer um bolo aqui! Vai ser o meu aniversário amanhã da casa do Guiju! Seu aniversário de Guiju! Eu juro que mês passado eu tinha ido na sua festa! Mas tudo bem! Eu estou realmente faltando meus chapéucinhos de aniversário! Estou precisando de novos! Então pode confirmar! Estou indo! Obrigado! Até mais! Só tem uma coisa! Guiju e Guiju não podem saber nada disso! Então tá bom! Eu não gosto daqueles bobões mesmo! Tchau, gente! Guiju! Uhul! Acho que o bolo tá pronto! Vamos ver! Uhul! Olha que... Ai, tá quente pra caramba, galera! Olha que bonito! Nossa, Gu! Que bolo cheiroso e lindo! Gente, quase tenho um probleminha! O quê? Eu tô percebendo! Sabe o que é? É que esse bolo é muito grande! A gente tem boquinhos convidados! A gente deveria ligar pra mais pessoas! Verdade! Mas quem a gente convida? Eu já sei! O Ronald McDonald! O palhaço! É! Então vamos ligar para o Ronald McDonald! Alô! Ronald McDonald! Alô! Quem é? Só eu! A Ju! Eu acho que você não me conhece! Não! Mas eu sou amiga do Grimacy! Do Grimacy? Eu não gosto do Grimacy! É sério que você não gosta dele? Não gosto do Grimacy! Eu odeio Grimacy! Por quê? Porque ele é um mal levado! Ai, eu não acredito! Eu tava ligando pra você porque amanhã vai... Eu não quero saber dele! Amanhã ele faz aniversário! Eu não ligo dele! Ele não gosta de mim, eu não gosto dele! Tchau! Ai, tá bom! Então eu não vou te convidar pra festa de aniversário! Tchau! Ai, eu não acredito! Esse cara, ele é um mal educado! Que cara mais chato! Também achei! Eu não queria ter esse cara não! Ah, teve outra ideia! O ladrão de hambúrguer do McDonald's! Pode ser! Eu vou ligar pro meu celular! Talvez dê certo dessa vez! Não, não! Melhor não! Melhor não! Ele é ladrão e aqui em casa... Vai se ele rouba a gente! Ai, meu Deus! E se ele come todo o pão? Ele rouba todos os salgadinhos! Não pode mesmo! Tá! Falta... Pelo que eu percebi, faltam os salgadinhos! E aí dá pra gente cochilar e voltar amanhã? O que você acha? Pode ser, mamãe! Eu não acredito que o aniversário do Grimace tá pronto um dia antes! Que legal, galera! A gente tá muito feliz em receber o Grimace! Mas, galera, a gente só vai receber o Grimace se você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal! Senão, a gente não liga pra ele, porque pode ser muito perigoso pra gente! Então, três segundos pra você deixar o like e se inscrever no canal! Três, dois, um, vai! E, gente, eu percebi que tá pronto ao vlog um pouco importante! As delinhas aniversário! E, gente, ele tá fazendo 52 anos! Então, ele precisa ter as delinhas aqui! Eu coloco as cinco e você põe as duas! Vamos lá! Beleza! Um, dois, três... Calma, querido! Tem que ser certo! Um, dois, três! Que legal, galera! O Grimace é um velho! Eu não sabia... Você chama pessoas assim... Pessoas que são mais velhas são... Idosas, mas 52 anos nem é adulto! Ele é calmo! É adulto só! É adulto! Galera, não vamos brincar com o Grimace não, porque ele já tá ficando com sono? É só amanhã! Então, acho que a gente vai tirar um cochilo! O que você acha? Eu acho que eu vou puxar essa cadeira aqui e eu vou dormir aqui mesmo pra esperar o aniversário do Grimace! Boa noite, pessoal! Ai! Ai, que foi? Eu acho que já amanheceu! Gente, é de novo! Meu Deus! Gente, hoje é aniversário do Grimace! Boa, boa, boa! Calma, a gente precisa descobrir como que ele vai chegar aqui pra festa dele! Eu já sei! Eu vou ligar pra ele e daí a gente arruma uma bela de uma desculpa! Tá bom! Uma bela de uma desculpa! Tá bom, então! Vamos ligar pra ele! Beleza! Vamos ligar pro Grimace! Oi, gente! Tá ligando! Vamos ver se ele vai atender! Ele atendeu! Alô! Oi, Grimace! Oi! Quem é? É a Ju! Você falou comigo ontem, lembra? Ah, eu não quero falar com você! O que você tá me enchendo o saco? Oxe, por que você não quer falar comigo? Ontem você literalmente me ligou pra avisar que era seu aniversário! É! Cadê meus parabéns? Ah, parabéns, Grimace! Obrigado! Mas eu tenho uma coisa muito mais legal pra você! Sabe o que que é? O quê? É o seguinte! Você ganhou na loteria! E a única maneira de você pegar o seu dinheiro é vindo aqui na minha casa! Uh! Ganhei na loteria! Mas é claro que eu vou! Daqui a 5 minutos estou aí! Tchau! Uh! Tchau! Gente, eu não acredito! Deu certo o nosso plano! Vamos ver se ele vai descobrir que a gente fez uma festa de surpresa pra ele! Tomara que ele goste! Uau! Oi! Tá bom, papainha! Deve ser o Grimace! Quem será que é? Vamos ver lá! Vamos lá, vamos lá, galera! Deixa eu ver isso! Vamos descobrir quem que é! Uh! Ai, meu Deus, gente! É o Grimace! Se esconde! Ué! Porque o pessoal saiu correndo! Além do mais, eu quero o meu dinheiro! Mas o quê? Que isso? Surpresa Grimace! Que vez! Muito obrigado, pessoal! Eu adoro o meu aniversário! Obrigado por ter o meu aniversário! Que bom, Grimace! Que você gostou! Que legal! Oi, seu Tchumbo Josh! É, ele veio! O Gugu também! Eu amo vocês! Obrigado, pessoal! Grimace, senta aqui do lado do Tchumbo! Ele veio só pra te prestigiar! Obrigado, Grimace! Bom, espera aí! A campainha está tocando! Que pode ser? Sendo que todos os convidados já chegaram! Que é eu, o Gugu, o Tchumbo, o Josh e o Grimace! Ai, meu Deus, eu vou lá atender! Não, não, Juju! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Deixa que eu atendo! Vai lá fazer recepção pros nossos amigos calorosos! Ai, tá bom, então! Vamos descobrir quem que está vindo de surpresa também! Hã? Galera! O Bambam! Quem que chamou o Bambam? Jumbo Josh, o que você está fazendo aí? Pô, hein! Meu homem não é Jumbo Josh! É, Bambam! Bambam! Bambam, o que você está fazendo aqui? Ué, o Jumbo Josh que me chamou para o aniversário dele! Hã? Jumbo Josh? Aniversário do Jumbo Josh? Calma aí, nem... Calma, eu vou conversar com o Jumbo Josh! Você, aguarda aqui! Se não fizeram, eu vim até aqui! Careca! Fica aí! Eu vou conversar com o Jumbo Josh! Que isso está acontecendo! Jumbo Josh, por que você convidou o Bambam? Ah, como assim convidou o Bambam? Não convidei ninguém! Não, o Bambam falou que ele veio aqui pro teu aniversário! Ah, eu convidei ele! Convidei mesmo pra comer fogo comigo! Você é um... Você não pode convidar ele! Sabe por quê? Porque o Grimace odeia o Bambam! E se o Grimace vê o Bambam, acabou! Eu não sabia disso! Eu só queria que ele olhe o Bambam e põe o coxinha! Meu Deus, o Bambam está entrando na festa, não! Olha o tempo que estou passando! Bambam, eu te odeio! Grimace! O que você está fazendo aqui no aniversário do meu amigo Jumbo Josh? Eu não gosto de você! E se você ficar falando que o aniversário é teu, o aniversário é meu! Se você não sabe, se não eu vou te bater! Eu vou arrancar o teu último cabelo, seu careca! O quê? É seu aniversário? Eu aqui quero aniversário do meu amigo Jumbo Josh! Mas eu percebi que ele me enganou! Me desculpa, Grimace! Não queria causar confusões! Tudo bem, eu não vou te bater hoje! Dá um abraço aqui, tá? Tá bom! Agora somos amigos! Mas eu vou embora para não causar mais! Não vai embora! Fique com a gente! Você é meu convidado especial! Vai lá, vai! Opa! Coxinha! Que bom! Bom, pessoal, a festa já está muito boa! Então eu acho que está na hora de a gente cantar o Parabéns! Calma! O que foi? Ah, é verdade, gente! A gente só vai cantar o Parabéns para o Grimace! Se você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal daqui a 5 segundos! Então vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... Deixa o like! Agora vamos cantar o Parabéns para o Grimace! Se não o ruim vai acontecer! Vocês não tem ideia do que pode acontecer de ruim se cantarem parabéns para o Grimace! Calma, Grimace! Eu acho que não tem nada a ver! Deve ser só uma linda! Nada disso é verdade! Vamos cantar! É para comemorar seu aniversário! E se não for verdade! Ah, mas eu acho que é isso! Se é calma, Grimace! Se é calma! Vamos cantar seu Parabéns! Ai, meu Deus! Gumi, ajuda! Deixa comigo, Ju! Parabéns para você! Nessa data, querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Aê, Grimace! Ah, 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 ah! Grimace, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, gente! Grimace! Ai, Grimace, por favor! Vocês não fizeram isso! O Grimace vai ser revoltado primeiro! Não, não, não! Não, não! Você, meu bem, Grimace! Não, Grimace, por favor! Vocês serão próximos! Ai, não! Não, não, não! Vem, não! Ai, como está... Ai, meu Deus, o Grimace vai pegar a gente! Ai, não! Ele está ficando! Eu estou vendo vocês! Vocês não escapam do Grimace! Ai, meu Deus! Eu acho que o Grimace viu... Tem bolsinho de vocês! Não, Grimace, tenha piedade! Não tenho piedade, não! Ai, meu Deus! Ai, Grimace, só um minutinho! Que meu telefone está tocando! Alô, quem é? Eu não posso falar agora! Não! Você vai atender, vai ser sua última ligação! Atenda! Eu já atendi! Quem está falando? Oi, sou eu! Ronald McDonald! Ronald McDonald? Mas eu liguei para você para chamar para a festa do Grimace e você falou que não gostava dele! Então, é isso mesmo! Pai, é você! O quê? O Ronald McDonald é seu pai? O Ronald McDonald é meu pai! Como é assim? Deixa eu falar com ele! Passa aqui! Ai, tá bom! Fala com ele, então! Oi, papai! Ronald McDonald? Sim, sou eu, filho! O seu pai! Ah, meu pai! Mas você me abandonou quando eu era criança! Ai, sobre isso eu queria falar com você! O que você quer falar comigo? Eu gostaria de pedir desculpa por todos os anos que eu fiquei longe da sua vida! Você está pedindo desculpas? Eu estou, filho! Eu posso ir na sua festa de aniversário? Você vai vir na minha festa? Acho melhor não! Por favor, venha na minha festa! Ah, mas como que eu vou na sua festa? É muito longe! Eu moro nos Estados Unidos e você está no Brasil! Por favor, venha! Dá um jeito! Tá bom, então, filho! Como você insiste, eu estou indo! Já estou dentro do avião! Ai, obrigado, papai! Agora eu vou falar com vocês dois aí! Ai, meu Deus! Não conseguimos nada! O Ronald McDonald? É filho, eu tenho! Ai, o que você quer agora, Grimace? Então, já que vocês me salvaram, entre aspas, eu consegui me reconciliar com o meu pai, eu tenho um presente para vocês! Eu não vou mais devorar vocês, eu sou uma pessoa normal! Eu tenho um presente que eu fiz com o maior coração de todos! Eu fiz um milkshake para vocês! Por favor, provem! É sério, Brimace, muito obrigada! Vamos lá no aniversário? É, vamos aproveitar agora! Agora sim, dá para a gente aproveitar o aniversário do Brimace e botar uma... Toma, toma, toma! Gostoso? Muito bom! Ai, eu vou provar também! Eu preciso de uma coxinha! É muito bom! Eles caíram direitinho! Mas agora o pior é com vocês! Se você não deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se não é inscrito, eu vou te pegar!